Caraca, tem um passando aqui do meu lado, velho Olha Agora ele tá lá longe, ó Tá se afastando cada vez mais Ah, mas eu vou tentar seguir ele Vamos lá, ele foi por aqui, ó Eu tô a toda velocidade Olha só, pegadas, pra cá Ih, rapaz, já tô vendo ali um argentinossauro Ó, aqui ele, ó E aí Caraca, eita, eita Nossa, ele mordeu Ele me mordeu Caraca, pra que isso? Eu não ia te atacar, cara Eu acho que ele achou que eu ia atacar ele Sei lá, aí ele ficou nervoso e Tentou ir pra cima de mim Me mordeu e me eliminar Sorte que não conseguiu E olha aqui o tamanho desse anquilossauro, velho Olha o tamanho dele Ó, o filhotinho, velho Caraca, bolota Ó o bolota aqui E aí, pequeno Chegou mais um aqui Calma, eu não vou eliminar Calma aí que eu sou amigo dos herbívoros Fica tranquilo aí Estegão O cara olhando pra mim Achou que eu ia atacar ele Mas não vou, relaxa E ali tá acontecendo uma batalha feroza Caraca, os malucos tudo se atacando aqui, velho O que que tá acontecendo? Opa, o cara me ameaçou aqui Corre, corre, corre Vambora Vambora, vamos se afastar E olha só, tem um mega aqui, ó Olha E aí Dei um salto Aê, muito obrigado Vou me alimentar aqui, ó Valeu Muito obrigado Muito obrigado Caraca, galera Achamos aqui um companheiro Um amigo Um brother Acho que eu vou ficar junto a ele aqui Bem pertinho Aí, ó É um pouquinho maior que eu Mas tudo bem O cara ficou em pé, velho Tá farejando Tá farejando pra ver se acha mais comida Cara, tem uma comida bem ali na frente, ó Caraca, quanta carcaça de Saurópode espalhada Tem um Saurópode que tá sentadão aqui de boa E tá cheio de Dino aqui, velho Cheio, cheio de Dino E olha o tamanho desse Colosso Vamos correr mais pra cá Ó, tem um mega aqui Olha o tamanho daquele ali, ó Caraca Esse é gigante Parecem criaturas míticas Mas na verdade São apenas grandes lagartos Ó, tem outro Me mandaram um grupo Muito obrigado aí, valeu Estamos agora em um grupinho aqui, ó Fomos adotados Ó a nossa família Vou até sentar aqui na água Por enquanto Aí, pronto Ó que maravilha Tá passando aqui um alossauro a toda velocidade E eu tô nadando aqui Bem tranquilo Será que dá pra gente pegar alguns peixinhos? Tinha que dar, né galera? Ó, não tô vendo nada aqui embaixo Só tem ali um sarco Tem alguns peixes pra lá Ó, eu acho que ela quer que eu volte Beleza, vou voltar, vou voltar Calma que só tava passeando Mais um ali, ó Correndo Outro bolota Tá cheio de bolota por aqui Tá, agora que a gente tá De boa Vou até descansar um pouquinho pra recuperar E vou ficar de olho nesses carnívoros grandes Que ficam passando aqui Eles podem tá passando Pra ver, tipo, uma hora Que a gente tá dando bobeira E atacar a gente Né A gente tem que ficar de olho nessa galera Ainda mais que esse lugar aqui Parece ser meio perigoso Olha ali, ó Tem outro mega Correndo a toda velocidade Tá indo atrás O filhotinho que tá correndo ali Desesperado Ih, rapaz Acabaram de morder aqui Morderam o nosso amigo Vamos afastar ele Isso aí Sai daqui Correu pra lá já Opa Ó o Giga Ó o Giga aqui Caraca, tá chegando todos os carnívoros Eu falei E ó o Argentinossauro Dando pisão no sarco Lá na água Ô louco Já começou a loucura Começou a loucura aqui Então começou Olha aqui O nosso pai Acabou de pegar um peixe Ele morreu Minhoca Olha o tamanho do peixe Vamos pegar aqui Pronto Tô carregando o peixe Eu que peguei Vamos trazer mais pra cá Pronto Caraca, o peixe tá louco Ó, coloquei no chão agora Ó, sai Vai pra lá É nosso Ó, o pai levou pra lá Beleza Tamo junto aqui Eu nem sei na verdade Quem é o pai Quem é a mãe aqui Mas Tanto faz na real Ó, vou dar uma mordida Vou dar uma mordida nesse Ah, ele tá mandando amizade Tá dançando até Beleza Vamos perdoar ele então Pela lopragem Na verdade eu nem sei se foi ele Que atacou a gente Eu acho que não na verdade Eu estou aqui me alimentando Bem faceiro da carcaça Enquanto isso tá rolando ali Umas caçadas Inclusive os Deinônico Pelo visto aqui São os mais chatinhos Eles ficam mordendo As pernas ali dos dinossauros E aí depois saem correndo Incomodativos né galera Incomodativos Muito Chato Agora nossa família Infelizmente ela meio que se dividiu Mas a maioria tá lá Tô enxergando Alguns deles Tem outros por aqui A gente tá meio perdido Acho que a gente foi abandonado Tá louco que triste né Abandonado pela família Que a gente recém Foi adotado Acabou de chegar aqui Mais um argentinosauro Olha o tamanho dele Nossa Chegar bem pertinho aqui Opa Calma aí Ele tá vindo pra cima de mim A galera aqui não gosta Não gosta de outros dinos Que isso Pra que me atacar aqui Ó Cruzou ali Beleza Tamo de boa Ó o pequenininho E aí pequenininho Tudo bem? Ó Mandei aqui um pulo pra ele Pulando de volta Ih os dois argentinosauros Se encarando Vai ter batalha de titã aqui Acho que não Só estavam se olhando mesmo Se acharam bonito Deitou aqui o espino Será que eu caço ele? Vamos dar uma mordida Ó Mordi Mais uma mordida Mais uma Duas mordidinhas Ih ficou nervoso Calma Foi só uma mordidinha de zoeira Nem ia fazer efeito Eu sabia galera Porque ele é muito grande Comparado a gente A gente não tem uma mordida Tão potente assim Então foi mais pra incomodar mesmo Foi umas beliscadas Vai que embora Carniça Olha só aqui galera Vamos pegar aquele pequeno ali ó Que tá dando bobeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aí mordi Mordi Aí dei umas mordidas Acertei Beleza Vamos caçar Vamos caçar Vamos caçar Isso Corre Já tá envenenado Então ele vai cair Vem Vem pra minha boca Cara Relaxa É só algumas mordidas Você não vai nem sentir direito Tá gritando Ele tá me dando um zolé aqui Mordi Ele tá entrando no meio dos argentinosauros Pra eu morder um argentino E ele ficar nervoso Olha só aqui ó Ó Cruzou Toma Copieguei Cruzou pra lá Ah ele escapou galera Tá De boa Os sauropodes nem aí né Mó batalha ocorrendo Ah Mó paz Ah correu pra lá Nem tem como eu pegar galera Sou mais carniceiro mesmo Olha só ali ó Será que eu consigo fazer amizade com o Espino? Depois de eu ter atacado ele? Vamos se levantar aqui E tentar se comunicar Depois de eu ter Caraca a força do pequeno ali ó Carregando Ó Carregando Canto peixão maior que ele Ele carregando de boa Ó vou chegar perto aqui ó Ó Dei um pulo aqui Vamos ver o que ele vai fazer Ó Chegar aqui Já vou me alimentar Aí Pegar um pouquinho Com licença Só O peixe Só aqui Vou trazer aqui pro Espino de volta Foi ele que trouxe né Então Ah foi embora Vou entregar pra esse aqui ó Aí pronto Aí Já dei uns pulos Quero mostrar uma amizade pra ele Não vou te atacar cara Relaxa Até sentei aqui ó Fugiu É eu acho que eu devo ter assustado ele um pouquinho Acabou de chegar um brother aqui do nosso lado Eu ainda tô deitado aqui de boa Na verdade acho que eu vou tirar um cochilo aqui ó Pronto Beleza Dormindo do lado do peixe Que é maior que eu Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Vou ficar por aqui mesmo Junto com esses outros dinossauros Depois vamos ver o que eles vão fazer Se eles vão migrar Eu acho que não A maioria vai ficar por aqui mesmo Na praia Mas valeu Até mais e tchau Eu tô vendo ali Um Edmontossauro Eu acho Com um osso na boca O que o cara tá fazendo Com o osso na boca Tá valeu Fui